Oi meus amores, e aí, tudo bem? Então gente, o vídeo de hoje vai ser o tibiar do mês de março, tá gente? Então vamos começar esse vídeo que eu tenho muita coisa pra contar e eu quero contar tudo com detalhes. Mas antes disso, passa a vinheta. Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi, sejam muito bem-vindos no meu canal. O vídeo de hoje vai ser o tibiar do mês de março, então eu vou estar mostrando tudo com detalhes, quais são os livros físicos e os e-books que eu vou ler neste mês. Ah gente, só que antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha. Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele like, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo e de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai estar trazendo mais do meu conteúdo, engajando mais o meu conteúdo. E detalhe, gente, usa meu link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo, não vai ter nenhum custo adicional na hora dessa compra, porém a Amazon vai me dar uma pequena comissão e assim eu vou poder estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek, relacionado à literatura e livros no geral. Então gente, siga bastante, segue o meu canal porque eu tenho uma meta de até o final do ano chegar a mil seguidores. E se vocês me ajudarem eu vou ficar muito, muito feliz. E muito obrigada a todas as pessoas que me seguem. Então vamos começar esse vídeo, ok? Então gente, vamos começar esse vídeo e vou estar falando todos os livros que eu escolhi. A maioria deles são em e-book porque assim, gente, eu tô muito na vibe de e-book, então eu tô lendo bastante e-book, mas eu escolhi alguns livros físicos e eu vou estar mostrando pra vocês agora. Na verdade eu escolhi quatro físicos, tá gente? Primeiro é esse aqui que eu tô enrolando, eu não tô conseguindo ler, que é os contos de fadas asiáticos. Dá pra vir agora, entre mais ou menos março e até maio, dá pra vir os contos de fadas sombrios, uma coisa assim, da Editora Wish pra mim. Mas gente, eu ainda não li nenhum dos contos de fadas da Editora Wish, então eu queria começar pelos contos asiáticos porque eu amo muito a história asiática. Então, só que, só que assim, então eu não tô conseguindo ler, eu não tô tendo tempo pra ler esse, ou eu não tô criando coragem porque ele é um calhamaço, mas esse é a minha próxima leitura. Então vamos pro próximo, ok? Então gente, minhas próximas leituras são esses dois livros que é Sombriossos e Sol e Tormenta. Gente, tá pra lançar na Netflix agora em março, a segunda temporada de Sombriossos, e gente, eu não consegui ler nem o primeiro livro. Então tipo assim, meio que é uma meta pra mim, tá lendo eles, tá? Porque eu coloquei como meta e tal desse ano, que é os livros que eu realmente quero ler. Então eu coloquei esses dois porque eu quero ler os dois, tentar ler os dois antes do lançamento da temporada. Mesmo achando que seja um pouquinho impossível, mas é isso, gente. Esses são os dois, que é Sombriossos e Sol e Tormenta. O último livro, gente, é esse aqui, O Senhor do Quebranoses. Ele é da editora Roco, ele é um livro que eu tenho encalhado há muito tempo na minha estante. Eu nunca li, eu não sei, só sei que fala de um menino que tá vivendo na época da guerra, mas é uma história bem legal e eu acho que eu vou gostar muito e essa é a minha meta. Agora vamos pros e-books, beleza? Vamos começar pelos e-books. O primeiro e-book que eu quero ler é Minha Irresistível Chefe, ele tá aqui, tá, gente? Ele é uma história de uma mulher poderosa, tá, e do seu assistente que tem um romance aí. Então você vai ver o desenrolar desse romance, entendeu? Já na Minha Irresistível Chefe você vai ver muito esse fato da mulher ser a personalidade principal, a personagem principal, forte, aonde ela não precisa de um homem pra salvar a vida dela, muito pelo contrário, ela mesmo faz isso. Isso é uma mulher, uma mulher que tem a própria história, que tem a própria vida dela, que é muito bem sucedida, então eu tô achando isso muito incrível na literatura hot atualmente, porque tem muito essa construção de que a mulher é a personalidade forte. Eu acho isso incrível, por isso que eu tô adorando ler livros com uma pegada meio hot, um romance meio hot, gente. E o próximo é Minha Beleza Quebrada, tá? A gente tá aqui, na verdade eu não sei exatamente o que é a história, mas eu acho que é o desenrolar de um desenvolvimento mais pessoal da personagem durante o processo da história. Então é um outro livro que eu quero ler de e-book nesse tibiar, beleza? Os próximos livros que eu quero ler em e-book, gente, são mais ou menos esses dois aqui, tá, gente? Que no caso é Esplêndido Chefe e As Regras para Namorar. As Regras para Namorar, ele é de uma editora atualmente que eu conheci, que é a editora Charme e eu tô amando, então eu quero muito ler esse livro. Então ele, eu não sei do que é a sinopse, mas falaram tão bem desse livro nos sites dele e na Amazon, lá nos comentários da Amazon, né, avaliações, que eu falei, bem, vou ler, eu quero ler algo da editora. Já tinha lido mais ou menos um, mas foi bem rápido, só que eu queria ler outro. Aí eu decidi ler esse e eu tô aí, coisa. E o outro Esplêndido Chefe é de parceria, que eu também quero ler, entendeu, gente? E como é de parceria o Esplêndido Chefe, eu quero ler. Só sei que é romance hot, gente. Eu também não sei muito. Tem alguns aqui que eu peguei sem saber, literalmente, a sinopse. Só falo assim, bem, parece que é bom. É de parceiro também que eu tenho que ler, que eu quero ler também, tem essa curiosidade. Também, dizem que é bom, então eu vou ler, gente. Se disseram que é bom, quem sabe eu vou gostar. É a mesma vibe que a minha, então eu falei, bem, vamos tentar, né? O outro, gente, é... Nossa História, peraí. Nossa História. Ele é de uma editora parceira minha que me enviou... Me enviou não, que vai me enviar algumas coisas. Eu não posso dizer mais nada, gente. Ainda spoiler. Já soltei um spoiler aqui, mas eu peguei esse livro deles que tá pra... Esse livro de lançamento pra poder ler, entendeu? Então, é isso, gente. Nossa História. É o outro livro em e-book que eu quero ler, ok? Os últimos dois livros, gente, são esses aqui, que é, no caso, O Segredo de Calilpe. Ele é meio que uma versão dos Deuses do Olimpo numa pegada meio hot. Ele é meio Lore Olympus hot, sabe, gente? A pegada dos Deuses do Olimpo meio hot numa versão mais moderna. E esse é o livro que eu quero ler e eu acho que é muito interessante porque eu amo Lore Olympus, então eu achei que poderia dar certo. E ele também é de parceria, tá, gente? E o último livro, o último livro é Meu Lado Mortal. Ele é tipo uma pegada meio gangster. Hot também, gente. Eu tô lendo muito hot. Ele tava como tibiar do mês passado, mas não rolou, não foi. E aí eu coloquei como tibiar desse mês pra ver se, quem sabe, eu consiga ler, entendeu, gente? Porque eu tenho que ler e tal, eu quero ler. Tô muito curiosa porque eu nunca li nada relacionado a gangster. Então eu tô muito curiosa pra isso. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu tibiar. É muito livro, muita meta. Mas vamos ver se eu consigo fazer alcançar. Então é isso, gente. Um grande beijo e bye! Tchau!